Aqui na luz desse jardim, todas as flores são de amor São os ensinos de Jesus, do nosso mestre ensinador Ele cura quem quiser, quem entregar É a quietude quem desce sobre nós É a quietude quem desce sobre nós É a força da luz, é a força da paz Pra quem chega na beira do mar, peça atenção pra mãe Emanjá Pra quem chega na beira do mar, peça atenção pra mãe Emanjá Que a rainha venha abençoar os seus filhos que acreditar Que a rainha venha abençoar os seus filhos... Bendita fonte de luz cristalina Que me conduz para o astral Bendita fonte de luz cristalina Que me conduz para o astral Eu vou com Deus, eu vou com Deus Eu vou com Deus, com Deus Nós olhando toda a criação Nós nos sentimos tão pequenininhos Nós olhando toda a criação Nós nos sentimos tão pequenininhos Mas Deus nos fez Nós somos seus filhos Então nós somos todo o seu amor Mas Deus nos fez O céu é a nossa morada Um dia viemos pra cá O céu é a nossa morada Um dia viemos pra cá Jesus Cristo, virgem mãe O Pai mandou pra nos cuidar Jesus Cristo, virgem mãe O estado de consciência É o estado de razão O estado de consciência É o estado de razão É o estado de José É o estado de João É o estado de João É o estado de José É o estado de João O homem pergunta qual é meu trabalho Deus lhe responde a purificação O homem pergunta qual é meu trabalho Deus lhe responde a purificação O homem pergunta da onde é que eu vim Deus lhe responde Aqui estou dizendo Aqui eu vim dizer Na casa do meu pai Não entra quem quiser Para, entra na pureza Só quem puro estiver E para ficar puro Tem que ter amor Amar a virgem mãe Jesus Cristo, rei, ator Amar os seus irmãos Andando meus irmãos Caminhando pelo chão Essa vida só termina Quando para o coração Sobe para o céu Recortar sua missão Chora arrependido Não amou os seus irmãos Deus manda de volta Buscar a salvação Chega aqui na terra Cai no mundo Santa Maria Do reino de Deus Traz o perdão A um filho seu Santa Maria Do reino de Deus Traz o perdão Commercialidade por montagem No mundo Seja queimando Seja queimando